Estela Weck, escritora e ministra a cursos de Feng Shui Lógico. Mas eu sei, Estela, que eu falei errado Feng Shui, não é Feng Shui. Como é que é certinho? Oi, Cristina, tudo bom? Na verdade, é um som onomatopaico. Ele é onomatopaico, quer dizer, ele imita o som do vento, que é a tradução de Feng Shui, né? É vento e água. Então, ele imita a tradução de vento. Então, seria como assim, ó. Feng Shui, e o som da água. Estela, dá para dizer que todos nós somos um imã? É, somos um imã. Porque nós temos um campo, a vida, ela vibra. E essa vibra, essa vida, ela é um conjunto dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, conforme nós vibramos, nós vamos atrair as vibrações correspondentes. Como é que é utilizado o baguá? Ele precisa ser aplicado. Essas são as diferenças do Feng Shui Lógico. Nós aplicamos o baguá a partir do centro da construção, não da porta da entrada. Porque é a partir do centro que essa energia de estabilidade, que é o Ming Tang, que é o Yin e o Yang, ele flui a partir do centro. Todos viemos para atingir estágios cada vez mais satisfatórios. Talvez o maior problema esteja aí. Nós conosco mesmo. O amor por si mesmo, ele precisa ser despertado. Porque junto com esse amor por nós mesmos, vem um aumento de autoestima e de segurança. E só pode fazer o bem quem estiver com o bem dentro de si. Então, esse é um ponto de muita clareza de que o ser humano, ele precisa se amar. As pessoas, quando buscam esse curso com você, qual é o socorro delas? Nós encontramos pessoas que estão vivendo situações muito difíceis, complicadas, e vão buscar, então, o auxílio dessa técnica para começar a clarear um pouco as decisões, as escolhas que elas estão precisando fazer no momento. Muitas também estão atrás de autoconhecimento, viver melhor consigo mesma, começar a compreender um pouco mais sobre a vida. e deixar a vida mais alegre, mais serena. O amor é justamente aquilo que move o sol e as estrelas. E nós precisamos aprender a entrar nesse tipo de amor. O mundo precisa entrar em equilíbrio. O homem precisa sentir a força da natureza e dar valor para ela.